Vida forte e vida alto Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Canta em um samba de roda Samba canção, samba rasgado Canta em um samba de breve Samba moderno, samba quadrado Canta em cirão do frevo Um pouco machista, vai a um chachado Mas não canta essa musa punida Que ela tá com a...